Oh, Guei, me perdoe. O que me diz, Guei? Você o perdoa? Você pode ter destruído o Palácio de Jade, mas você nunca vencerá. Haverá sempre alguém para detê-lo. Quem? O panda? O chi dele é forte, mas não vai ser suficiente. Ele vai ter o mesmo destino que você. Não. Assim como todos os pandas daquela vila. Sim. Boa. Tomara que esteja pronto. Oi. Não. Isso é que é abraço de panda. Oi. 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 TIGRESA Tudo, todos eles Todos eles? E o meu restaurante? Falamos depois Agora está vindo pra cá Atrás de você Está atrás de todos os pandas Quanto tempo temos? Não muito Por favor, diz que já é mestre do Chi Pai, pai! De quem é esse aqui? Tem que me ensinar a técnica secreta do Chi agora Não, infelizmente você precisa de mais tempo Todos peguem suas coisas Eu não tenho mais tempo, eu preciso aprender agora Desculpe, mas não está pronto Vamos, empacotem tudo Eu estou pronto! Nem tanto! Do que está falando, eu fiz tudo o que você me pediu Já sou mestre em cochilos, sonecas, em redes, em banheiras Estou completamente à vontade com meu lado panda Por que você não quer me ensinar? Porque eu não sei! O quê? Eu não sei, ouviu? Ninguém sabe Talvez tenhamos sabido, mas... Mas não sabemos mais Você mentiu? Não, eu... Sim Por quê? Para salvar a sua vida Eu descobri que um maluco com umas lâminas estava atrás de você O que queria que eu fizeste, filho? Queria que eu deixasse acontecer? Sim! Eu sou o dragão guerreiro Enfrentar malucos é minha função Mas por sua causa Eu deixei o vale desprotegido Eu deixei meus amigos desprotegidos Agora eles estão... Todos... E você estaria também Eu perdi você uma vez E eu não vou perder de novo Eu não posso Acabou de perder Corre o mais rápido que essas pernas rechonchudas puderem Correr? Não tem pra onde correr! Mas o que você vai fazer? Eu vou ficar e lutar contra aquele monstro. Oh, ele pode ser um monstro, mas ele ainda é seu pai. Não ele, o Kai. Não. Não, não. É, quem sabe, só umzinho. Sabe, você não foi o único que mentiu. Olha, eu não vim junto por medo do Paul passar fome. Você me preocupava. Se preocupava que eu passasse fome? Não. Me preocupava que você roubasse o Paul de mim. Eu o quê? Eu sei, foi bobagem minha. Mas eu percebi que ter você na vida do Paul não significa menos pra mim. Significa mais pro Paul. Bem, eu não estou na vida dele. Não estou mais. Seu filho ficou com raiva de você. Bem-vindo à vida de pai. Não, você não está entendendo. Eu menti pra ele. Ele nunca vai me perdoar. Eu menti pra ele durante 20 anos. Ele ainda acha que nasceu de um ovo. Às vezes, fazemos coisas erradas pelos motivos certos. Entenda. Ele está magoado. Está confuso. E ainda precisa salvar o mundo. Ele precisa dos dois pais. Isso não vai dar certo. Tem que dar certo. Não está pensando direito. Estou sim. Não está. Estou. Não. Eu disse que estou. Deixa eu... Eu já vi o Kai. Vi o que ele pode fazer. Mas ele não viu o que eu posso. O golpe do dedo Ush. É meu melhor golpe. Eu só preciso chegar ao Kai, segurar o dedo dele e Skadush. De volta pro reino dos espíritos. Ele tem um exército de guerreiros de Jade. Tudo o que eles veem, ele vê. Não tem como chegar até ele de mansinho. Você nunca vai chegar perto o bastante. Vai dar certo. Ele só pode ser detido por um mestre do Shi. Oh, você está parecendo o Shifu com o Shi. Shi, 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 isso, Shi, aquilo. Shi, Shi, Shi. Eu não sou o mestre do Shi, tá legal? Eu não sei se eu sou o Danago Guerreiro. Eu não sei se eu sou um panda. Eu não sei quem eu sou. Você tem razão. Não tem como deter ele e o exército. A não ser que tenha o seu próprio exército. Você? Não apenas eu. Nós. Todos nós. Eu. Todos nós. Eu estou aqui. Eu finalmente achei o meu filho. Depois de todos esses anos. Vai ser preciso muito mais que o fim do mundo para nos separar. Mas vocês nem sabem Kung Fu. Então você ensina pra gente? O quê? Eu não sei ensinar Kung Fu. Eu não soube nem ensinar a tigresa. E olha que ela já sabe Kung Fu. Bom, eu... Eu sei que eu sou a última pessoa em quem quer confiar agora. Mas precisa acreditar em mim. Nós conseguimos. Podemos aprender a lutar Kung Fu. Podemos ser iguais a você. O que foi que você disse? Nós conseguimos? Não. Podemos aprender Kung Fu? Depois disso. Podemos ser iguais a você? Isso. Podemos? Não. Não podem. Mas não precisam ser iguais. Foi o que Shifu quis dizer. Não preciso transformar vocês em mim. Eu tenho que transformar vocês em vocês. Isso não faz nenhum sentido. Eu sei. Obrigado, pais. De nada? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca pensei que seria capaz. Eu vou ensinar Kung Fu. Gente, a verdadeira força de vocês vem de serem o melhor que podem ser. Então quem são vocês? São bons em quê? O que adoram? O que faz vocês serem vocês? Isso. Bom, bom. De novo. Bom, de novo. Bom, bom, bom. De novo. O quê? Neném listradinha. Neném listradinha. Rápido. Mais rápido. Mexa essas fitas. Abraça esse tronco. Abraça esse tronco como se fosse a última vez que fosse abraçar ele na vida. Mais alto. Um pouco mais para a esquerda agora. Você consegue. Eu não quero ver nenhum desses cair no chão. Xuzá, hein? Espera, menin listradinha. Bom, tenta com esse. Agora tem bem com isso. Ótimo. Agora tente com isso. Ai! 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 Estão prontos. Não, não. O quê? Prestem atenção, porque eu só vou repetir mais dez vezes. A única entrada pra vila fica aqui. O Esquadrão Pastel vai se posicionar aqui, enquanto o Esquadrão Biscoito vai se posicionar aqui. Então, ao meu sinal, os dois esquadrões vão... Tá, entendi. O Esquadrão Macarrão vai... Ah, tá. Enfim, o importante é lembrar que é aqui que nós vamos... Ah! Tá, eu já devia esperar por isso. Só tem que se lembrar de uma coisa. Distrai uns jambis até eu me aproximar pra dar um golpe de dedo Ushinukai. Entenderam? Bandas em três! Um, dois, três! Bandas! Gente! Ah, deixa pra lá. Eu ensino isso depois. Tchau! Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu queria poder ter te ensinado, filho. Tudo bem, pai. Eu... Ele chegou. Isso é o que eu chamo de uma entrada triunfal.